Fazendo uma vescita Com água azul A água começou a levar um pouco da beirada da barragem O fogo todo por cima já Aqui o aquário já que começou a ser levado Chegou agora a informação pra gente Acabei de chegar de Pompéu agora com duas equipes E tem equipe aqui, mais uma equipe Foi montado um centro de operações em Carioca A informação é 99% De que a barragem pode romper Se ela romper Ela vai estourar Carioca, osso de pitangui Vai vir aqui nessa reta Vai chegar na faixa Atenção No mínimo 60 metros de altura Vai coligar a pé Com planta Com tudo Toco Gente, vai lavar tudo isso que tá aqui Então, pelo amor de Deus Foi orientado Nem os militares vão poder ficar aqui mais É sumir todo mundo Com a parte alta Pra baixo do pitangui É assim que funciona Aqui nós estamos na linha De fogo A barragem vai descer aqui O Rio São João Pra quem tem noção O Rio São João vai subir mais de 60 metros Então, pessoal Por favor Bora pra casa Vou sumir daqui todo mundo Eu vou ter que tirar uma família ali Deixa eu ir na minha casa Por favor Muito bem Militar Eu posso tirar a pessoa que tá ali Então, para a gente vai pra casa Pô, os bilhetes estão chegando A barragem vai Eu vou lá na luzinha